Olá gente linda do nosso canal, tudo bem com vocês? Voltamos com mais informações sobre o caso da empresária Lucilene Maria Ferrari, que permanece desaparecida desde dezembro do ano de 2019, se não me falha a memória. Olha só gente, novidade neste caso, nesse exato momento, grandes descobertas, vocês não podem se desligar deste vídeo nesse exato momento, você mesmo, é com você que eu estou falando, você que está me ouvindo nesse exato momento e vendo essas imagens, olha só que bomba no caso Lucilene, mas olha só gente, conto com o seu like, conto com o seu like, conto com a sua inscrição neste canal, ativo o sininho das notificações para vocês receberem mais conteúdo como este, beleza? Vamos lá gente, vamos para as informações, olha só gente, que bomba no caso Lucilene, Investigação paralela descobre novas pistas sobre o caso Lucilene, peritos particulares encontraram balde com vestígios humanos e apuram se material pode conter sangue da empresária. Olha só gente, uma investigação paralela bancada pela própria família, descobriu novas pistas sobre o desaparecimento da Lucilene Maria Ferrari, que sumiu aos 48 anos na véspera de Natal de 2019, na cidade de Porto Ferreira, no interior de São Paulo. Uma nova informação vem de Ney, o homem que hospedou Vanderlei, o principal suspeito do crime, por três meses, logo depois que ele saiu da prisão, hein gente, olha só que bomba, Ney é cunhado de Rangel, amigo de Vanderlei, e confirmou para a Rede Record TV o churrasco, em que uma testemunha garante que sabia tudo o que aconteceu com Lucilene, mas não podia falar que Vanderlei teria contato, olha só, contato e contado, hein, do crime e o local do corpo da empresária para essa pessoa. Gente, que bomba no caso Lucilene nesse exato momento, hein? Em outro ponto que entra na mira da investigação, olha só, gente, as descobertas deste caso, da Lucilene Maria Ferrari, as investigações apuraram, isso mesmo, Olha só, Lucilene teria descoberto que o hotel dela seria a ponto de venda de drogas e prostituição, depois que a polícia descobriu fotos e vídeos de Vanderlei com garotas de programa. Olha a bomba no caso Lucilene aí, gente. Mais uma descoberta sobre Vanderlei e Menezes, hein? Peritos contratados pela família seguem investigando os pontos que faltam. Olha só, gente, o que a Gisele diz. Gisele, sobrinha de Lucilene, conta que a investigação paralela acontece há nove meses. Diz que não vai parar enquanto não prender Vanderlei e que estão perto de descobrir o que aconteceu com a sua tia. Um ano e meio depois, a esperança da família de encontrar uma resposta se mantém viva. Peritos contratados pelos familiares de Lucilene receberam uma importante denúncia. A pessoa que pediu para manter a identidade em sigilo afirma saber onde está o corpo de Lucilene. Cães parejadores foram solicitados pela perícia para as buscas. O trabalho dos cães começou cedo. O primeiro ponto foi o hotel. Os peritos solicitaram as buscas também nos fundos do estabelecimento. O que ninguém esperava era que uma pista importante seria encontrada. Enquanto a família achou que o trabalho do cão parejador havia terminado ali, uma nova informação surgiu. Um cão se agitou ao chegar perto de um balde azul. Segundo os adestradores, é sinal de que ali pode haver sangue humano. Os peritos irão encaminhar o balde para exame, que pode comprovar se o sangue seria de Lucilene, o que chamou a atenção dos peritos. E fez com que eles pedissem os cães parejadores, nos fundos do hotel, foi uma anotação em um pedaço de papel com as iniciais de Vanderlei. O advogado da família acompanha a investigação paralela da polícia e cobra uma explicação sobre o porquê Vanderlei ter estado na região onde supostamente estaria o corpo da empresária. O advogado de Vanderlei rebate as suspeitas. Para Gisele, o tempo nunca foi um empecilho para deixar de procurar pela tia. E agora ela acredita que finalmente a família vai saber o que aconteceu com a sua tia, a empresária Lucilene Maria Ferrari. Olha só, gente, que bomba no caso Lucilene, hein, galera? Você não pode se desligar deste canal aqui, porque muitas outras informações estão chegando aqui até nós e a gente vai falar aqui muita novidade sobre o caso da empresária Lucilene. Após um ano e seis meses, voltamos a falar sobre este caso com muita propriedade. Há uma suspeita que o hotel da Lucilene estava sendo usado por Vanderlei como um ponto de venda de drogas e prostituição. Que bomba no caso Lucilene, galera! Depois que a polícia descobriu as fotos e os vídeos de Vanderlei com garotas de programa, aí o bicho pegou. O bicho pegou. E agora, senhor Vanderlei? Vai explicar o que para a polícia? Vai justificar o que agora? Porque agora o bicho pegou de vez. O bicho pegou de vez. Descobriram agora coisas absurdas novamente sobre o principal suspeito, o senhor Vanderlei Menezes. Qual será agora, de hoje por diante, o posicionamento da polícia, gente? Porque foi descoberto tudo. Tudo veio à tona agora, desse exato momento. Mais detalhes sobre este caso aparecem neste cenário, em que os investigadores particulares descobriram novas pistas, novos indícios de que Vanderlei fez algo com a empresária. E aí, gente? Você do nosso canal, que nesse exato momento compartilhou o nosso vídeo, já deixou o seu comentário, deixou o seu like, o que você acha sobre isto? Deixa aqui nos comentários. É muito importante. Qualquer outra informação, voltaremos aqui trazendo para vocês o melhor conteúdo, tá? Então, ó, ativa o sininho para você ser notificado quando postarmos vídeos aqui no canal. Forte abraço, fique com Deus e até mais. Fui! 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 Fui!